Aparecida, a Padroeira do Brasil Mãos unidas, olhos fechados, palavras em busca de uma graça, de um milagre. Um dos mais famosos é o da menina cega que quis visitar a imagem. Ao chegar, disse pra mãe, que igreja linda! Ela havia voltado a enxergar. Outro milagre é de um escravo foragido, Zacarias. Ele foi recapturado e pediu pra rezar na capela de Aparecida antes de voltar. Diante da santa e cheio de fé, suas correntes se abriram. Ele ganhou a liberdade e a santa mais um devoto.